Eu quis chamar, mas eu tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo Homem não pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entra pra escola do perdão Minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Não tinha visto coisa tão certa Entra pra escola do perdão Minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Abre todas as portas do coração Abre todas as portas do coração Obrigado, Samy É gentil O que eu faria sem você?